Eu misturei ovos e cebola e o resultado ficou incrível. Eu tô utilizando a cebola roxa, mas pode ser qualquer cebola, tá, Guel? Beleza, isso que eu ia te perguntar agora. Tô usando a roxa. A cebola roxa é boa, hein? A cebola roxa eu como ela assim, ó. Eu gosto porque eu não choro tanto cortando ela. Não sei se faz alguma diferença, mas é uma cebola que eu não choro. Cebola roxa não faz chorar. Não faz chorar, pelo menos eu aqui nunca chorei com ela, não. Vamos fazer até o teste de prova agora, o teste de fogo. Ó, cortei a cebola. Certo. Corta a outra metade também. Fizemos uma meia lua de cebola, você vem, ó. Vai tirando os pedacinhos. É, pode ser assim mesmo, não precisa destacar com a mão não. Só quero mostrar pra vocês o formato que eu cortei a cebola. Ah, não precisa ser assim. Não, pode ser da forma que você quiser. A minha eu vou deixar desta forma aqui. Por enquanto eu vou deixá-la aqui reservada. Panela no fogo, um fiozinho de azeite. Uma cordinha. Uma cordinha, vai. Esse foi um pouco mais de um fio. Vamos deixar esse azeite aquecendo por mais ou menos um minutinho. Azeite aquecido, nós vamos passar a cebolinha pra cá, Guel. Beleza. Passa a cebola. Vamos deixar essa cebola dar uma leve fritadinha aqui, sabe? Estou um pouquinho do calcinho dela. Dá aquela douradinha? Isso. Dá uma amolecidinha nela aqui. Aí o cheirinho já tá subindo, hein, Nath? Cheirinho bom, hein? E ó, sem choro. Sem choro. Enquanto a nossa cebola tá aqui fritando, pessoal, eu tenho duas batatas médias. Nós vamos cortar ela em palitos. Palitinhos? Sabe aquele palito que a gente fazia pra fritar? Aham. Então eu vou cortá-la aqui, ó, primeiro. Cebolinha já dourou, nós vamos passar pra cá as batatinhas, Guel. Vamos deixar essa batata aqui, Guel, dar uma grelhadinha. Pode misturar ela com a cebola, assim, pessoal. Sem medo. Sem medo, por enquanto. Bora lá. Vamos deixando eles aí dourando, Guel, dando uma grelhadinha. Certo. Nós vamos cortar a salsicha. Beleza. Vou cortá-la aqui, ó, em quatro pedacinhos pra ficar menorzinha. Ah, vai fazer uns cubinhos aí, uns quadradinhos. Isso, ó. Vai usar quantas salsichas? Duas salsichas. Beleza. Duas salsichas é o suficiente pra essa receita. Gosta mais de salsicha, põe mais salsicha. Gosta menos de salsicha, põe menos salsicha. Ó. Passa tudo pra lá, fazer um mexidão. Boa. Mistura. Deixa grelhando aqui, ó, quatro ovinhos. Já vou colocar ele aqui no recipiente, Guel. Todos os nossos ovos são testados, por isso eu tenho segurança de abrir eles assim, ó, diretamente. Sem medo. A gente já sabe que os ovos estão bons, Guel. Bate aqui, ó, os ovinhos, tudo muito bem. Fazer um omelete? Tipo isso. Opa. Bate os ovinhos aqui, ó. Ovo mexido. Muito bom. E aqui, Guel, nesses ovos nós vamos temperar. Porque você percebe que ali a gente não colocou sal. Ele não colocou nada. Não colocou nada ainda, né? Uhum. Então a gente vai colocar mussarela ralada, orégano, ervas finas, sal a gosto. Mistura tudo muito bem. Aqui, Guel, ó, coloca eles bonitinho. E agora vem o grande segredo. Hum, rapaz. É os ovos que vão vir pra cá, assim, ó, com queijo, com tudo. Meu Deus do céu, isso aí vai ficar bom demais. Pega os meus ovinhos, assim, ó. Dá aquela espalhadinha, né? Pra juntar tudo. Vai virar um bolinho de ovo com batata, com cenoura. Vai ficar perfeito. Agora vamos fechar aqui, Guel. Beleza? E deixar ele cozinhar esse ovo, né? Quando ele começar a aparecer douradinho, a gente vai virar. E olha só o que ficou pronto, Guel. Nossa. O nosso lanchão de cebola com batata, com ovo. Isso aqui, gente, vai substituir uma refeição. Pra você que tá numa dieta aí mais low carb. Ó. Hum. Bem cozidão, ovo, omelete. Isso aqui fica sensacional. Pode fazer no lanche da tarde. Pode fazer pra substituir o jantar. Pode fazer o almoço. Pode experimentar aqui com um arrozinho também. Boa. Perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita maravilhosa. Eu vou ficar aqui pra almoçar esta delícia. Um beijo. Até a próxima. Tchau.